Nós estamos aqui com o presidente da associação aqui da Américo Vitura, uma associação muito organizada, está aqui o presidente, eu quero parabenizar todos os associados também, nós já trouxemos outras emendas aqui, tem a caminhonete, tem uma caminhonete 3 quartos que já funciona há muito tempo aí puxando o abacaxi, e temos também calcário e outras emendas aqui, mas hoje nós estamos entregando uma grade, eu quero parabenizar, presidente, por ter comprado uma grade, nós mandamos recursos, nós aplicamos recursos em uma grade muito boa, e nós estamos testando aqui. Nós agradecemos a colaboração do deputado, e dizer que vai beneficiar na faixa de 50 produtores aqui, pequenos produtores, e para desenvolver melhor o trabalho, porque nós tínhamos uma grade muito fraca, que quebrava demais, gastava muito para fazer conserto, e com essa eu acho que a gente vai desenvolver mais o trabalho agora. Com certeza a associação vai ser beneficiada, e já tem outras demandas aí que eles estão trazendo, e a gente vai tentar dentro do possível ajudar esse povo na roça, que tanto merece, que é o que mais, hoje é o que mais ajuda o estado de Rondônia, o que mais arrecada, e também é o que mais emprega no estado de Rondônia, é a agricultura familiar. Então nós temos que defender, e nós vamos continuar defendendo na Assembleia Legislativa. Deputado Estadual Adelino Folador, sempre perto de você.